Você sabia que Camilla Pitanga estava casada com outra mulher? E que se você ver este vídeo até o final e clicar no botão do WhatsApp, aparece foto íntima das duas. Apesar de ter conquistado sucesso e reconhecimento em sua carreira, Camilla enfrentou desafios em sua vida amorosa. Recentemente, a atriz anunciou o fim de seu casamento com o também ator Igor Angelkort, após um relacionamento que durou cinco anos. Em entrevistas, Camilla compartilhou que está passando por um período de redescoberta e autoconhecimento. Ela enfatiza que, apesar das dificuldades, está focada em seu crescimento pessoal e em novos projetos profissionais. Atualmente, Camilla Pitanga está se dedicando a novos desafios no cinema, teatro e televisão, mostrando sua versatilidade e talento em diferentes áreas da atuação. Seu trabalho continua a inspirar e encantar o público, enquanto ela segue sua jornada com determinação e paixão. Comente, que babado para receber a foto. Beijo no coração de todos e até a próxima!